E aí pessoal, beleza? César Felizbino aqui, Vega Produtora E terminei agora de montar um videozinho que vou compartilhar com vocês Muitas pessoas estão me perguntando César, como que você está produzindo filmes aí em Curitiba, no teu estúdio, na tua produtora? Eu produzo filme com câmeras da Canon Produzo com câmeras da Sony, igual assim atrás Produzo também com celular Este foi uma prova feita com celular que eu tenho aqui Então eu vou soltar a gravação nativa, pura Eu dirigindo o ator, o ator Guilherme E logo em seguida já vou soltar ele editado já na pegada filme Vamos nessa? Um beijo, um abraço César Felizbino, vega-produtora.com.br Vega com W, vega-produtora.com.br Chama a nós, conheça nossos trabalhos, nosso site E em nosso site você também vai encontrar nossos filmes lá No link curta-metragens Pop 10, acompanha aí o trabalhinho de hoje Continue fixando o telefone Agora eu quero que você olhe para o teto Pensativo E resmungue com você assim, sabe? Você vai ter que resmungar com você Por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Tá fora Incorpora Por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Eu sei do meu passado Eu sei das coisas que fiz Sei que devo enfrentar a ruptura do ontem Preciso me libertar Para me encontrar e resolver esse sequestro Mas eu sou tão calmo Por que que não deu certo? Por que que não deu certo?